Essa é a Arena Cruz Maltina, sempre com notícias atualizadas do nosso Vascão, vamos às notícias. Vasco ganha mais concorrência por Benjamin Hall-Reyzer. Na manhã desta terça-feira, de acordo com a página River LPM, o Vasco ganhou forte concorrência. Palmeiras e São Paulo estariam muito interessados no meia de 22 anos, além de ainda estarem na briga. Botafogo, Cruzeiro e Atlético Paranaense, o contrato de Hall-Reyzer acaba no meio do ano. Depois disso ele fica livre no mercado para se transferir para outro clube. Imprensa colombiana crava a procura do Vasco por jogador do Atlético Nacional. O jornalista Pipe Serra informou que o Vasco procurou saber sobre as condições de compra do meia, já no barreira, do Atlético Nacional, com larga carreira no futebol. O jogador colombiano tem 115 jogos pelo Nacional e 93 pelo Barranquilha. Com o contrato até 2025, sua multa gira em torno de 3 milhões de dólares. A imprensa já dá como seta sua saída do Nacional no meio do ano. É isso aí família vascaína, deixe seu comentário abaixo falando do que achou sobre essa negociação, deixe seu like e se inscreva. A qualquer momento estaremos aqui com novas notícias atualizadas.